Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série... Tio John Fight! Esse jogo foi lançado para o Neo Geo e também para o Sega Saturn, que é a versão que nós vamos jogar hoje. Ele é um jogo de luta 2D, lógico, de um jogo de Neo Geo, mas com gráficos pré-renderizados, mais ou menos como é o esquema do Donkey Kong Country, do Killer Instinct e do Super Nintendo. Aquela mandrakeada, saco é? De sprites digitalizados, de imagens renderizadas no computador, por aí vai, né? Mas é um jogo bem interessante, bem legal de jogar, tem muitos combos, ele não lembra só Killer Instinct na aparência, mas também na jogabilidade, e vale a pena ser conhecido. Vamos ver como é que é esse game? Vamos lá com o Tio então. E aí já estamos na tela de escolha dos personagens, temos aí 8 personagens para escolher, todos eles são muito bons, tem muitos combos, muitos golpes especiais, inclusive alguns bem curiosos, como esse, Son Goku, que é o que foi inspirado na lenda do Rei Macaco, que também inspirou o Goku, né? E esse que parece o Shin do King of Fighters, né? Mas vamos jogar com essa daqui, com essa menina aqui, bem ten se não me engano o nome dela, porque tem uns combos bem legais. Vamos lá jogar? Vamos embora. E daí começou. Vamos lá? Vamos embora então. O jogo tem uns combos muito legais, um sistema de combos bem maluco, que dá para fazer várias emendas bem sinistras, cara. E também tem um sistema aqui para você encher dois tipos de barras especiais, cada uma libera um tipo de especial diferente, com comandos diferentes, né? O jogo também tem essa característica, ele tem muitos golpes, para vocês verem aqui. São três especiais, sendo um de... O superior ali, que é o que gasta as três barras que você encheu, né? Você tem que encher três barras dela, enchendo aqui com a barra com L ou com R, né? No caso aqui eu enchi com L. Vamos lá ver aqui, ó. Se não me engano é esse aqui, ó. Ah, pegou de longe. C para frente, traz frente, com C. Espera aí. Pegou. Ah! Tá. Tá, Suzano. Ah, desgraçado. Ele fez o dele, né? Já repararam, né? Eu estou aqui de bobeira e ele fez o dele. Nossa! Eu não consegui todo, maluco! Ele fez o superior dele, né? Estou tentando fazer o meu e ele fez o dele aqui. É um bobeira, maluco! Ó, vamos tentar de novo. Vamos tentar jogar sério aqui. Depois a gente vai fazendo os especiais conforme... A gente vai fazendo, ó. Pega. Ah! Pegou. Tolf! Ele tem uma outra variação especial, que é bem legal também. O negócio é perfeito nele. Vocês viram? Os gráficos são bem legais, cara. É um jogo originário, do Neo Geo, né? Não é costume se a gente ver esse tipo de gráfico, assim. No Neo Geo, né? Poucas vezes, na verdade, a gente viu. Como eu falei, ali... Bebe meio que na fonte do Killer Instinct, pelo menos... Nossa! Ia pegar bonito ali. Ó, enchei três barras. Encheu? Enchei eles três, cara. Ah, maldito. Deixa eu fazer o especial. O que ele vai fazer é o dele daqui a pouco. Não! Sai! Ai! Ó! Melhor matar logo ele? Depois eu faço. Olha aqui, vem. Pegou. Esse é o meu superior. O especial máximo dela. Parece até o Maximum Spider, né? Do Homem-Aranha. O Marvel Super Hero. Bem legal. Ahahahah. Agora vamos enfrentar quem? Sina, né? Sina! Parece até uma Rainha Sereia, né? Vou tentar fazer uns combi aqui. Cara, o mais legal desse jogo é ficar tentando emendar o máximo que você puder. De combo. Inclusive tem uns combi aéreo também. Peraí. Engraçada. Dá pra levar o personagem lá pro alto. Vai pegando lá no alto. Dá pra subir com elas, elas verem mais energia. Bem legal, cara. Bem legal mesmo. Um jogo que eu recomendo, cara. Ainda mais essa versão do Saturno, que ela tem alguns atalhos aqui. Na jogabilidade. Pra encher as barras de especiais. Que torna o jogo até um pouco mais fácil. Vamos ver aqui só o especial dela, como é que é. Seu atalho, você pra frente. Punch Kick. É esse mesmo? É. Então vamos lá ver. Punch Kick, é isso mesmo. Tá ruim de fazer, hein? Tá com o alto. Ai, sai. Ai, sai, sina. Pegou isso. Manda logo o especial ao máximo. Tem um segundo ali que eu não consigo fazer de jeito nenhum. Não sei quais condições. Se é perto, se é no alto. Eu não consigo fazer aquele segundo especial dela. Mas o máximo Spider eu faço. E agora vamos enfrentar o velhinho do King of Fighters. Uma coisa que eu não falei pra vocês é que esse jogo é baseado no folclore, né? Dos deuses aí, do Shintoísmo. Pelo menos é o que eu li sobre isso. O jogo é baseado aí no Shintoísmo. Dos deuses ali daquela mitologia do Shintoísmo. Bem interessante, né, cara? Bem interessante. Inclusive esse Shintoísmo já inspirou um outro jogo bastante famoso, né? A Materatsu, né, o personagem do game Okami, também é um dos deuses dessas lendas aí, né? Dessa folclore, dessa cultura aí do Shintoísmo. Bem interessante. Acho que todo mundo conhece aquele game Okami, né? Que saiu pro Playstation 2. E teve uma versão remasterizada aí, depois em HD também, né? Teve até pro Wii também uma versão, né? Acho que pro Nintendo DS também tem uma versão. Bem interessante. Um jogo bem interessante. Eu ainda não zerei ele não, cara, até hoje. Mas eu já vi um colega meu que me mostrou, né? Já mostrou muita coisa dele. Já vi praticamente esse jogo do começo ao fim já. Só pelo que o meu amigo já me mostrou. E aí o velhinho dele nem puxeu. Dou um tostão pra quem sabe falar o que significa esse YGRETO ali. O que significa isso. Caraca, ó. Cara, vários rolls. Pombinho. Muito legal. Fizendo tipo uma tesoura com as duas espadas. Bem legal, cara. Joguem bem divertido. E o legal dele, mais legal, né? Que essa versão do Saturn, apesar de ser um jogo originário do Neo Geo, né? Não é costume, né? Geralmente os portes de Neo Geo do Saturn, a maioria deles usam cartuchos de expansão de memória, né? Não é o caso aqui do Ragnargaard. Ele não usa nenhum cartucho. Oh, cara, ia pegar um quão maneiro ali. Ah, YGRETO. Ah, YGRETO. Ele tem um rollzinho também, né? Também. Ah, mas vai morrer no meu. Vai morrer no meu. Hahaha. Bem legal, cara. Então você pode curtir ele aí sem precisar se preocupar de cartucho de rã. Que roda direto. BENTEN. Olha. Olha o diabretimo. Siu, tem dozi. Que que é isso, velho? Oh. Deixa aqui o meu poder. Ah, desgraçado. Que na sua mãe? Desgraçado. Ah, esse aqui é o especial, né? Com outra mão. Bem ruizinho, pra dizer a verdade. Prefiro do vento. Ah, maldito. Olha, uma facada no bucho ali. Uff. Não tem nem mais sangue pra perder, mas perdeu assim mesmo. Sai. Caraca, mano. Vai lá no altão. Ah, maldito. Pegou. Maximum Spider. Acho que o pessoal do Homem-Aranha é o Marvel Super Hero. Ah, Delphi. Perde as 3 barras também. Começou, hein. Vambora. Toma. Essas são duas garotinhas, né? Duas gêmeasinhas ali. Xixi e nenê. Ah. Putz. Elas são pequenininhas. São ruim de bater, cara. Difícil acertar elas. Ah, maldita seja. Ah, elas escapam, cara. Elas são pequenininhas. Sai. O negócio é chame especial aqui nelas. Sai. Toma. Eita. Olha o especial dela. Caraco. Junto as duas virou uma Mega Zord ali. Maneiro. Será que é o tamanho da perna da garota, cara? 3km de perna. Eu tô pequenininha com 2km de perna. É só um ruim de acertar, mano. Ah, xixi. Só voa, né? Toma. É bom que dá pra emendar muita coisa, né? Sai pegando tudo. Toma. Passa por dentro do furacão do... Igual o furacão do... Ah, ela tirou, cara. O Joy Gash, né? Oh, maldita. Pra cair aqui no furacão, demônio. Toma, é isso. Só uma pancadinha só. Só o suficiente pra te matar logo. Maldita. Eita é o cara que eu falei, né? O nome dele é Son Gokubis. E é totalmente inspirado também na lenda do rei macaco. Nem sabia que fazia parte dos deuses aí, do Shintoísmo, né? Inclusive, tão vendo ali, tem vários macacos ali também, atrás dele, atrás da gente, no cenário. Tem uns macacos aqui bem feios, podemos dizer que eles são bem feios também. O cenáriozinho tá com uma coloração esquisita mesmo. Parece até aqueles hacks de Nintendinho, né? De Donkey Kong. Ai, a coloração horrível ali, a bananeira ali, toda amarela, estranha ali. Mas os personagens tem um gráfico legal, né? Apesar dos cenários não serem tão legais, né? Uh, caraca, pegou bonito agora, mano. Como foi bonito agora. Precisa nem fazer especial. E o nome dele é Goku, tá vendo ali? Só que com dois U no final. E agora já chegamos aí na parte final do jogo, né? Nós vamos enfrentar os chefes. Primeiro, acho que vai ser um clone da gente mesmo, né? É isso mesmo. A clássica luta contra o nosso clone, né? Ah, maldita. Dá pra aceitar? Nada de ficar enchendo barra de especial, não. Não enchei de especial, não. Eu que enchei o meu. A gente enche a barra e depois ele vai ficar um tempo ali, ó. Tipo... Enchei... Caraca, mulher! Combo aérea ali até o final, maluco. Até o infinito. Infinito e além. Algumas músicas desse jogo são bem legais também, né? E tem uma trilha sonora bem agradável. Chega a ser marcante como... Alguns outros jogos da Neo Geo, né? Neo Geo também tinha... Jogos com músicas excelentes, né? Muitos jogos excelentes da trilha sonora. Ah, gastei tudo e ela não pegou, cara. Morrei de Rory. Deu Rory no vento, vai tomar uma Rory. Ah, o Behemoth. Ele parece até aquele lobisomem do Killer Distinct também, né? Que é bem agressivo também. Tem até uns golpes parecidos. Caraca, ó. Defendendo tudo, mano. Difícil quebrar essa defesa, hein? Ho 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 ho! Uh, sacada no bucho. Desgraçado. Ah, gastei tudo e não pegou. É horrível quando desgaste a 3x bar e não pega nada. Caraca! Pegou, mano. Salvação. Porradinha. Pô. Não deu pra dar o especial ali do Maximum Spider, mas pegou esse fraquinho, pelo menos. Chatinho. E agora vamos enfrentar a Elise. Ela parece tipo uma... Uma Vampira, né? Uma Succubu, pra não ser mais exata, né? Igual a Morrigan. Oh. Morrigan do Darkstalk, né? Bem parecido com ela. Quer dizer, ela é parecida com a Morrigan, né? Uh. Ela começou a encher a barra dela ali. Ela tá de maldade no coração. Não vai vir com isso pra cima de mim, não. Esse cenário é até bonitinho, né? Pelo que não tem muita movimentação nos cenários, né? Não tem muita vida ali. Pessoas em volta, né? Ó. Ah. Achei um pouquinho no meu poder também. Ou que ela tá... Ele mandando especial em mim, eu não mando... Eu tô sem nada aqui. Ah, não. Pegou. O fraquinho, mas pegou. Tô, Fih. Rory, pra matar. Caraca, ó. Lá no altão, maluco. Lá na lua. E agora, o último chefe. Quem será? Caraca, o próprio diabo ali. Não sabia que o... O Lucifer fazia parte também do Shintoísmo. Caraca, lá no muito alto ali. Lá no alto, capeta. Para ele de subir. Pro céu. Ih, mas a gente dele é só esse. Pular a corrida no alto, meter soco duas vezes e... Rory. Matar o Capiroto. Uh. Pegou bonito, hein? Será que vão ser dois perfeitos? Dois perfeitos no Capiroto? Uh, foi dois perfeitos no Capiroto, maluco. Que moleza, que babada. Que beleza. É isso aí, galera. Com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também. Não esqueça de dizer também nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série, tá ok? Outra coisa, vocês estão vendo aqui. Eu estou capturando o jogo do console real, do Saturn real, né? E com a proporção correta, né? Acho que ficou bem legal isso também, né? Eu estou usando um novo programa de captura aqui e estou aprendendo a mexer nele. Acho que está ficando bacana, né? Diz aí nos comentários se você gostou ou você prefere do jeito antigo, né? Com a tela esticada, com os gráficos meio estourados, né? Ou se gosta mais assim, respeitando a proporção correta do jogo. Diz aí para o Tio John saber como vocês estão achando, tá ok? Então é isso aí, galera. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, tá bom? E não se esqueça também de se inscrever no segundo canal do Tio John, o Retromania. Porque é lá que estão acontecendo as lives do canal do Tio, tá ok? Então não esqueça. Se inscreva lá, porque o link está na descrição aí do canal Retromania. Se inscreva lá também, tá ok? É isso aí, galera. Nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho